Olá, professores! Estou aqui para convidá-los para a quarta edição do Fórum de Aprendizagem Transformadora, que nesta edição vai trazer uma perspectiva europeia. Professores pesquisadores da Grécia, Itália e também da Finlândia vêm contar as suas experiências práticas e metodológicas nas suas universidades. Além disso, nós vamos também tratar da questão das emoções, tentando entender melhor quais são os fatores que impedem o processo de transformação. Além disso, nos grupos de trabalho, nesta edição, vocês se reunirão nas suas unidades acadêmicas e terão a oportunidade de iniciar um processo de diagnóstico e proposição de atividades co-curriculares que permitem o desenvolvimento das competências-chave nos nossos alunos. Ao final do trabalho, nós esperamos ter uma rota, um mapa que vai ajudar o aluno a trilhar no processo de autodesenvolvimento. Então, como sempre, eu te convido a visitar o nosso site, ler toda a nossa programação e o material de preparação prévia. Venha para este encontro de início de semestre e para essa grande conversa sobre ensino superior e transformação. Espero vocês. Até lá!